Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo! Sexta-feira chegou e daqui a pouquinho tem piradinho na área com a MC Nanda e as debochadas. Tá imperdível, a gente realizou o sonho das meninas. Fica com a gente que tá massa, já tô no estilo aqui pra vocês. E vamos começar o Ronda com o policial, né? Noticiário aí que tá sempre acontecendo aqui com a gente, um caso muito misterioso. O rapaz de 18 anos, ele recebeu uma mensagem de texto do celular da esposa. Ela dizia que iria morrer e dava o nome do assassino. Quer dizer, isso minutos antes, quando ele chegou em casa, o marido, ela já estava morta. Ninguém sabe quem e por que esse crime aconteceu. Antes de morrer, com sangue, né, ela ainda escreveu uma declaração de amor pro marido no chão. Inacreditável, vamos ver, vamos ler. No celular do marido, a última mensagem enviada pela adolescente antes de morrer. Ela se declara para o companheiro e parecia pressentir que eram suas últimas horas de vida. Em um trecho, chega a deixar registrado o nome do possível assassino com quem ela havia discutido naquele mesmo dia. Tamire Santos Miranda, de 14 anos, foi assassinada dentro de casa em Jardim Tropical, na Serra. A adolescente morava com a família no Bloco A. Segundo vizinhos, era por volta de 9 horas da noite quando os disparos foram ouvidos. Eu pensei que era bombinha, né, mas depois eu vi que a minha tia matou, eu vim cá ver, a minha tia estava andando, cheio de sangue, nem falava, e... Em choque ela, assustada? Ela estava em choque. Engraçado que ela ficou andando, ela não caiu, ela ficou andando, sei lá, para cair. O motivo do crime ainda é um mistério. O que se sabe é que durante a tarde, um homem teria vindo até a casa de Tamires e os dois acabaram brigando. Ela foi ameaçada. Horas depois, o mesmo homem voltou e cumpriu a promessa de matá-la. Ele invadiu a casa da menina e atirou várias vezes contra ela. Mesmo baleada, Tamires ainda conseguiu sair de casa e veio para a rua. Segundo testemunhas, a garota andava de um lado para o outro. Ferida no rosto, não conseguia falar, mas teve forças para apontar naquela direção, indicando por onde o assassino havia fugido. Como é que a mãe dela reagiu? Cadê o leque? Não, a mãe dela falou que ia esperar por aqui, né? Não sei. As marcas de sangue pelo asfalto mostram o caminho feito pela adolescente. Ela caiu nesta calçada já sem vida. Tamires completaria um ano e quatro meses de casamento hoje e havia acabado de perder um bebê. Antes de morrer, ela teria escrito uma declaração de amor para o marido com o próprio sangue. O registro foi apagado logo depois que o rapaz de 18 anos chegou no local e encontrou a esposa morta. Qual foi a cena que você viu quando chegou aqui? Cheguei, eu parei com um monte de carro na roupa, botando no carro, mas ninguém ajudou não, ninguém ajudou. Só olhando, só olhando. Você acha que foi uma covardia o que fizeram? Foi uma covardia. 14 anos, novinha, fez a vida cedo. Agora, como é que vai ser sem ela? Que difícil. Que difícil. Meu Deus, gente, eu tô impressionada. Quer dizer, ela sabia que ia morrer. Teve tempo de escrever no celular essa mensagem aqui. Amor, se acontecer algo comigo, saiba que eu amo você demais. E o que você sempre será meu amor. Te amo demais e juro que não vai pelos outros. Então ela teve uma confusão com o segundo a outra mensagem dela, com o tal de branco da rua, que ela simplesmente não explicou o motivo dessa briga. Então até agora as pessoas estão sem saber e quando o marido chega, ela já estava morta. Ainda escreveu uma declaração de amor com o próprio sangue na rua, enquanto cambaleava depois de levar um tiro no rosto. Cara, eu tô impressionada, gente, essa menina, essa vítima, ela tem apenas 14 anos de idade. É uma, pra mim, é uma criança ainda, sabe? Uma adolescente que descobriu a vida aí, casou cedo, porque já ia completar um ano e quatro meses de casamento. Então ela casou aos 13 e perdeu um bebê. Tava grávida. Possivelmente casou depois da gravidez. Não sei, a gente tá imaginando, supondo. Mas eu me pergunto, assim, a mãe, né, ela tem mãe, não sei se mora no bairro, nem tanto que comentaram no VT que a mãe foi também super abalada ao saber da notícia. Mas é o seguinte, gente, eu acho que não é idade até pra casar ou pra seguir uma vida como essa. E de depois se envolver em situações, em brigas, em casos, o que que tá por trás disso a gente não sabe. Mas já é o ponto de chegar a isso, perdeu a vida aos 14 anos e sabia que ia morrer e não conseguiu impedir esse caso. Agora, mandou uma mensagem pro namorar, pro marido e a polícia. Nesse caso, tem que avisar a polícia, foi ameaçada, proteção, explicar isso por esse motivo. Não deu tempo. Olha, eu tô impressionada. A gente vai continuar nesse caso também e saber o que levou a esse crime. O homem foi encontrado morto numa estrada na serra. Suzy Faria traz os detalhes pra gente. Vou ler. O corpo foi encontrado numa estrada de chão na localidade de Serra Dourada 3, na Serra. A polícia recebeu a informação de que o rapaz teria sido morto ontem à noite, quando vários tiros foram ouvidos. Mas como o local é ermo, só hoje de manhã veio a confirmação. No corpo dele, o perito encontrou 10 perforações, a maioria na cabeça e nos braços. No corpo, duas tatuagens. A maior, no abdômen, tinha a figura de um palhaço segurando uma arma. No mundo do crime, esta figura identificaria um matador de policiais. O rapaz não tinha documentos, por isso, não foi identificado. Bom sujeito não é essas tatuagens aí, todo mundo já sabe ter ligação com o crime. Olha, se prepara pra ficar revoltado, mas muito mesmo. Porque os bandidos que nós vamos mostrar agora aqui, eles roubaram uma distribuidora. Se deram mal, foram presos. Mas na viatura eles soltaram o verbo. Falaram barbaridades. E que eu vou mostrar detalhadamente aqui pra vocês. Antes de rodar a reportagem, eu vou pedir pra exibir só um trechinho do que esses garotos, depois de presos, disseram. Afronta e o que falta é ter medo mesmo, porque vergonha na cara ele já não tem. Solta a reportagem aí. Os dois malotes com cerca de 10 mil reais em dinheiro e 2 mil reais em cheque, que foram levados de uma distribuidora de gás que fica no centro da cidade, foram recuperados. Os bandidos invadiram o estabelecimento, enquanto alguns funcionários deixavam o serviço. Os três estavam armados, nervosos e agressivos. Com as armas aí, puio, querendo dinheiro, querendo dinheiro, cala a boca, cala a boca, a gente vai atirar, vocês querem morrer. A polícia foi acionada pelos funcionários da distribuidora e imediatamente começou a perseguir o veículo. Durante a fuga, os bandidos que chegaram a atirar contra a guarnição dispensaram parte do dinheiro roubado e a arma do crime. Apenas um dos quatro envolvidos conseguiu fugir. Jefferson Teófilo Queiroz, de 18 anos, e um menor, de 17, foram detidos e encaminhados ao DPJ de Vila Velha. Sem se importar com as algemas, os dois assumiram que gostam mesmo é de roubar. Tá roubando pra passar a copa tranquilo. Estou roubei o outro. Não rouba mesmo, dá pra... O táxi utilizado na fuga foi abandonado pelos bandidos na estrada de Capuaba, em Vila Velha. O taxímetro do veículo indica que a corrida foi longa e levanta a suspeita da participação taxista no crime. Jorge Bonfim Pimenta, de 25 anos, preferiu não se pronunciar sobre o assunto. O taxista deixou os indivíduos no local, deu a volta e recolheu os indivíduos logo após o assalto. Diferente do taxista, os assaltantes aproveitaram a luz das câmeras pra tirar onda. Eu sou menor, vou matar, vou roubar e destruir. Danada. Polícia vem atrás, não vai aguentar pegar. Inimito também não vai aguentar pegar. Vai morrer polícia e vai morrer bandido. O que que tá? Vai parar, mano. Rapaz, se eu tivesse medo de polícia, eu não virava traficante. É por isso mesmo, porque quando a gente teme a própria vida, teme ser preso, teme a liberdade, a gente pensa duas vezes antes de praticar um crime desse. Pra esses moleques que a gente todo dia mostra que falarem que não dá nada não, e é por isso que ele tá nessa vida louca, é porque eles têm certeza da impunidade, sabe que as leis vão proteger de alguma forma, até mesmo eles, direitos humanos de aba quatro, e aí o que que acontece? Eles vão continuar nesse crime. Não vai mudar, enquanto não tiver uma intervenção. Infelizmente. E a gente ouve isso sem poder fazer nada. No minutinho, o estuprador que se deu mal, ele já era investigado e marcou com uma mulher, pensou que seria a próxima vítima, só que essa mulher, gente, era uma delegada. Me dá um minutinho que eu conto essa história pra vocês, porque antes eu tenho um recadinho do Banesha. Aproveitar que tá vindo o fim de semana, gasta pouco, mas vamos economizar, né, gente? Isso mesmo. Já pensou em economizar? Guardar um dinheirinho todo mês, colocar na poupança Banesha? Não precisa ser muita coisa, porque tem a poupança programada. E fica bem mais fácil. Você escolhe a data e o valor que você quer transferir e pronto, é deputado do jeitinho que você programou, sem ter que se preocupar, porque a poupança Banesha é assim. Seu dinheiro, ele vai ficar protegido, ele rende todo mês e você conquista os seus sonhos e os da sua família. Visite, vai lá, uma das agências Banesha, né, confessa com o gerente, porque, e bote o dinheiro no banco que você confia, porque Banesha é o nosso banco aqui do Espírito Santo. E agora vamos no LED, aqui apareceu um representante comercial, foca na cara dele, porque olha só, pra mulherada saber que daqui a pouco esse cara tá solto, a gente não cair na mesma lábia desse bandido, desfagabundo, olha só. Ele marcava encontro com mulheres e estuprava as vítimas, até que uma delegada começou a investigar o suspeito. Ele se passou por uma outra pessoa, marcou encontro com o representante, né, e acabou preso ele. De acordo com a delegada, ele falou que era missionário de Deus, mas que também era pecador. Solta. Para Nilmar Maia da Costa, o encontro era com mais uma vítima. Ele não imaginava que a mulher que dizia ser Patrícia, na verdade, era delegada em ação. O representante comercial de 35 anos foi preso no centro de Vitória. A vítima foi uma jovem de 25 anos que mora na região serrana. Ela estava a passeio na Avenida Expedito Garcim, Cariacica, quando foi abordada por Nilmar. A ela, o representante comercial, disse que era dono de um estúdio de fotografia em Guarapari e que precisava de uma modelo com o perfil da jovem para realizar um trabalho. Ele levou ela para um motel e acabou lá que ela foi estuprada. A vítima acionou a delegacia da mulher em Cariacica. A delegada deu início às investigações. Chegou a receber uma mensagem de Nilmar com texto bíblico. Até que ele pediu para marcar um encontro, para a gente se conhecer. Quando ele chegou, veio até mim e foi detido. Na casa dele foram encontrados computadores, tablets, revista de moda e este livro com relatos de vítimas de violência sexual. Os policiais também encontraram essa lista com nomes e telefones de mulheres. A gente não teve isso, não. O representante comercial já era acusado de roubo e foi autuado por estupro e encaminhado ao centro de triagem de Viana. Mulherada, olha só. Lábia antiga desse sujeito aí, que a gente via antigamente com essa coisa do sonho. Nossa, você é tão bonita, né? Nossa, você tem um rostinho que dá para ser modelo. Você nunca pensou nisso, não? Pô, eu sou empresário, eu sou agente. Sei lá, eles inventam uma lábia danada. E falam que tem um estúdio fotográfico e a menina acaba caindo nesse golpe. Foi o que aconteceu com uma menina da região serrana. Uma mulher, né? De 25 anos e que infelizmente caiu nesse golpe, foi levada para um motel e estuprada. Ela procurou a polícia e aí eu tiro o chapéu, bato palmas para a doutora Michele, a delegada, que pegou esse caso a fundo e se passou por uma vítima para encontrar com esse sujeito e conseguiu levantar provas, mensagens por celular, telefonemas, em que ele se passava até por Beato, né? Estava dizendo ali que era todo quietinho, santinho, que havia mensagem. E aí ela conseguiu pegar o sujeito em flagrante e prender. Porque se não fosse isso, seria complicado provar. Parabéns pelo trabalho da doutora Michele e conseguiu botar menos um cara desse, né? Tirar eles das ruas que poderiam fazer muitas vítimas e nós mulheres temos que tomar cuidado. Cair nesse golpe é muito ridículo, ó. Presta atenção, gente. Vamos botar aqui no LED um cara, muda aí esse estuprador doido aí. Vamos botar um empresário. Ele sequestrou uma funcionária pública e obrigou essa funcionária a entrar no banco para sacar 13 mil reais. Só que para abordar a vítima, ele fingiu que o pneu do carro dela tivesse furado. Vamos ver essa história. O empresário Fábio Soneguete, de 42 anos, foi preso no começo da tarde. Ele tentava descontar um cheque no valor de 13 mil reais nesta agência bancária, na préia de Camboria, em Vitória. A quantia chamou a atenção do gerente. Ele percebeu que havia alguma coisa estranha. Estava fora do meu perfil, aquele saque de 13 mil reais. Então ele ligou para mim para perguntar se havia algum problema, se tinha acontecido alguma coisa. A dona do cheque é a mulher deste servidor público que não quer mostrar o rosto. Ele conta que ela foi levada para o banco pelo bandido e obrigada a fazer o cheque. Os dois já haviam passado por outros quatro terminais bancários. Em um deles, a mulher foi obrigada a sacar mil reais. A vítima saiu de casa por volta das 11 horas da manhã. Ela iria para o trabalho e antes deixaria o almoço no serviço do marido. Ao se aproximar do carro, a mulher foi abordada pelo bandido, que disse que um dos pneus estava furado. Ela então pegou o telefone e resolveu ligar para o marido, para avisar que chegaria atrasada. Foi então que o criminoso se aproximou mais uma vez e obrigou a mulher a entrar no carro. Para levar o carro da vítima, o bandido simulou estar armado. Ele chegou a bater com o veículo. A vítima ficou quase duas horas refém, até o suspeito ser preso. O bandido foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. Ele disse que estava sob o efeito de crack e queria o dinheiro para pagar dívidas de drogas. Gente, que situação, né? Esvazia o pneu lá da vítima para poder chegar e fazer obrigar ela a entrar numa agência bancária e passar um cheque de 13 mil reais. Aí, saídinha de banca, agora é entradinha também. Estão fazendo de tudo, tá? Olha isso. No minutinho aqui no ron da ação de uma faxineira, ela fazia limpa nos apartamentos. Só que a limpa dela era outra, não era faxina, não. É a limpa. Roubava tudo. Um minutinho eu mostro a ação dela, porque rapidamente quero dar para você um recado da Prefeitura de Vitória. Você sabia que desde o ano passado a Guarda Municipal de Vitória atua 24 horas? Antes ela só atuava até meia-noite. A gente quer frisar isso, porque agora, estando 24 horas, está auxiliando melhor aí a mapear os pontos críticos da cidade, a manter a segurança. E as ações da Guarda, elas estão concentradas aí agora em parques, praças, unidades de saúde, escolas e também nas ruas da cidade, atuando na prevenção, principalmente, né? Cuidando para você ter um ambiente mais seguro. E tem mais. Houve investimento. Hoje a Guarda, ela conta com 100 novos agentes, que ingressaram recentemente, e com 100 novas câmeras de monitoramento, que foram instaladas em parceria com o governo do Estado. É a nova Guarda 24 horas de Vitória e a Prefeitura aqui de Vitória investindo em mais segurança pra você. Agora sim, vamos botar no LED aqui uma faxineira. Olha, não estou hoje, não é generalizando não, mas essa situação é a seguinte. É o caso específico dessa faxineira que não honra o trabalho dela. Tem muitas espantadas, muitas dão duro aí. Essa daí, gente, era só alguém da bobeira que ela invadia apartamentos e fazia limpa. Mas a limpa dela, como eu falei, era uma outra. Depois, gente, ela foi presa. A polícia acredita que vão aparecer novas vítimas. Então vamos prestar atenção na forma como ela agia e a gente ficar também ligado. Roda aí. A mulher de 34 anos entra no prédio com toda a facilidade de um morador. Porém, essa é uma criminosa que furtou apartamentos na região de Jardim Camburi, em Vitória. Reparem na imagem que ela carrega uma bolsa, justamente para levar os itens furtados. As roupas são simples para se parecer com uma faxineira. A criminosa procurava condomínios com pouca segurança. Ela tocava o interfone, contava uma história e conseguia entrar nos prédios. Às vezes, também se aproveitava para entrar junto com outros moradores. Como estava vestida de faxineira, não criava suspeita. Mas no dia 5 de maio, ela foi presa em flagrante por um furto de celular. Ela chegava sempre nos edifícios por volta das 7h30, 8h da manhã. Ela convencia algum morador a lhe autorizar a entrada. Normalmente, ou entrando, conversando com esse morador pela porta de entrada, ou às vezes, até quando não tinha ninguém entrando no edifício, ela tocava aleatoriamente em qualquer unidade. E várias histórias ela contava. Uma delas era que era a faxineira de um apartamento vizinho a essa unidade que ela acionou. E alegava que o interfone estava com problema, se ela poderia abrir o portão para que essa pessoa fosse diretamente a porta da pessoa interessada na faxina. Pois é, gente. Na verdade, ela se passava por faxineira, entrava nos lugares aí para dizer para fulano e ciclano, para a vizinhança, para poder se aproveitar de distrações e entrar no apartamento e fazer o furto. Fica ligado, porque isso aí também, gente, acontece dentro de trabalho, independente da profissão, porque tem muito escritório de outros ramos aí, que isso também acontece. Então é a gente ficar ligado, prestar atenção, aproveitar essas imagens de monitoramento, verificar para poder avisar para a polícia para que presa. Essa daí, por enquanto, foi só essa imagem, não mostrou de fato a ação dela dentro de um edifício. Mas já a polícia descobriu. Ó, a polícia encontrou droga e dinheiro no fundo falso num carro. Vamos ver. As explicações e justificativas são tantas que os três suspeitos se apressam e falam todos ao mesmo tempo. Maicon de Souza Oliveira, de 21 anos, João Carvalho da Silva Ribeiro, de 22, e João Cláudio Araújo Fontes, de 20, foram presos e são suspeitos de terem ligação com o tráfico de drogas. Maicon foi detido ontem à noite com este veículo, no bairro Jardim Carapina, em um local que seria ponto de tráfico. Ao avistar a guarnição, ele ainda tentou fugir. Durante as buscas, os PMs descobriram que o veículo tinha dois fundos falsos. Foram encontrados oito pinos de cocaína, um cigarro de maconha e a quantia de R$ 2.320,25. Segundo Maicon, conhecido como Porquinho, ele não sabia da existência da droga e nem do dinheiro, porque teria pego o carro emprestado. O carro não é meu, mas também não foi roubado também não, irmão. O veículo estava no nome de uma dentista de 30 anos que chegou a ir no local da abordagem para tentar liberar o carro. Ela prestou o depoimento e foi liberada. A proprietária me disse que teria sido coagida por dois indivíduos que foram até a sua residência e conduziram ela até o local da abordagem para liberarem o veículo e a quantia de R$ 2.000 que estava no interior do veículo. Por meio do depoimento da dona do veículo, o delegado conseguiu chegar até outros dois suspeitos. E a polícia não teve muito trabalho para prendê-los. Isso porque eles já estavam aqui. Um deles se encontrava dentro da delegacia e o outro escondido atrás da árvore do outro lado da rua. João Carlos e João Cláudio alegaram que foram até o DPJ para ajudar o colega e prestar apoio à dentista. Negaram ter coagido a mulher e alegam não ter envolvimento com nenhum crime. Há dois meses, o mesmo veículo foi apreendido em uma abordagem. Ele era usado para fazer o transporte de drogas. Os três suspeitos foram autuados por tráfico e associação ao tráfico. Se deram mal, gente, é a segunda vez que isso acontece aqui que a gente mostra. Um dentro do DPJ, o outro na árvore lá. Os dois para livrarem a barra do comparsa que já estava preso. Também foram em cana porque o delegado doutor Rodrigo estava sumido em Sandimori, mas está aí, voltou, deu de cara com eles. A vítima também, todo mundo identificou e os três acabaram presos. Excelente ação. No minutinho, o Ronda realiza o sonho de uma capixaba. Estou doida para chegar essa hora, gente. Ela é mãe de dois filhos. Ela adora funk. Deu uma parada um tempo, mas voltou. Está com toda agora, gente. É a MC Nanda. Daqui a pouco eu vou conhecer. Olha, o piradinho foi lá e vai fazer, mostrar para a gente aqui, uma surpresa super bacana, massa mesmo. O que será, gente, que ela quer? No minutinho eu conto para vocês, hein? Mas antes, recadinho aqui, meus amigos, meus amores. Vamos combinar uma coisa? Esse negócio de jogar dinheiro fora, sério mesmo, com aluguel. Você paga aluguel todo mês. Não está com nada, né? Você vai jogar, botar dinheiro no negócio que você não vai ter retorno, não comprar o que é seu? Na MRV você compra o apartamento dos seus sonhos, prontinho para morar e com as mesmas condições de imóvel na planta. Porque a MRV, ela já tem a pesa aí bacanas mesmo, de dois e três quartos, com muito lazer para a família se divertir. E com toda a segurança de um condomínio fechado. A MRV, ela prioriza sempre o que é localização. Então tem vários bairros aí que você pode escolher. Tem lazer e segurança, só em bairro de primeira. Tem Chácara Parreiral, Colina de Laranjeiras, Novo Horizonte, tem no bairro de Fátima, Porto Canoa e Jardim Limoeiro. Também em Laranjeiras aí, ó, super populoso, 200 metros do parque da cidade. E em Jacaraípe, a 500 metros da praia. Olha que delícia. Com a MRV, gente, a realização desse sonho é fácil, fácil. As prestações são a partir de apenas R$ 299,00. E você ainda tem o subsídio do programa do governo federal. Sinal, gente, é facilitado. Em até 24 vezes. É mole ou não, gente? Sair do aluguel, mudar já. Então procure a loja da MRV mais perto, aqui na Grande Vitória. Se você preferir, ligue. Telefone, eu sempre passo para vocês. É facinho. R$ 4.004,009,000. Pegou? R$ 4.004,009,000. Ou acesse mrv.com.br. E chegou a hora, hein? Piradinho na área. Eu estava esperando esse momento, porque o nosso Piradinho foi até a casa da MC Nanda. Ela é capixaba aqui da nossa terrinha. E vai fazer uma surpresa para ela, o Piradinho. O que será? Primeiro, antes de eu chamar as meninas, roda o VT. Olá, Débora. Aqui estamos nós em missão especial. O Ronda Geral é líder absoluto. E outra coisa, o público realmente participa do programa através das redes sociais. Agora nós vamos estrear um quadro novo, meu amigo. E nós estamos na casa de uma telespectadora acida, que está sempre mandando alguma mensagem lá. Oi, de casa. Deixei de ser hoje. Ei! Tudo bom? Meu Deus! Vocês aqui, gente. O Ronda! Nossa senhora! Não, calma aí. Vamos adentrar a sua casa. Tudo bem, gente? Pode ir. Tem um monte de gente na rua aqui. Nós estamos em Jardim Carapina. Tudo bom? Esse é meu filho. Tudo bem? É dançarina. Nós viemos com duas equipes hoje pra cá. Meu Deus! Porque a Débora teve uma ideia muito bacana. Sim. Como as pessoas realmente estão interagindo com o programa, por que não... Sucesso! ...dá um pouco mais de oportunidade ao público. Com certeza. Então você é uma MC conhecida, que teve uma parada. Conta pra gente a sua história. Então, eu comecei a cantar funk com uns 13 anos, mais ou menos. Eu cantava na escola, cantava no condomínio que eu morava, cantava pra galera. Ainda não podia curtir baile, né? Aí, aos 16, 15, 16 anos, mais ou menos, eu comecei a dar uma fugidinha pra baile. Comecei a cantar no Novo Império, ali em Santo Antônio. Eu tinha uma dupla, eu mais uma menina que cantava. A gente se separou. Aí, eu casei, tive filhos, tenho dois meninos. Aí, você deu uma parada? Aí, eu dei uma parada. Fui ser mãe, fui cuidar dos meus filhotinhos. E agora, eu voltei, porque funk corre no sangue. Você vê as pessoas cantando, fazendo show, você quer estar ali. E eu falei, gente, meu Deus, não tem hora melhor pra voltar do que agora, que o funk tá na alta, a ostentação, né? Tá legal, a galera tá aceitando, o funk perdeu aquele preconceito, né? O funk tá chegando em todos os lugares. Então, eu decidi voltar agora, e graças a Deus, você tá muito certo. Você compõe também? Sim, eu compõe. A minha música é minha própria, a minha autoria. Você tem uma música? Sim. E o que falta pra um artista ser lançado no mercado hoje? Pois então, eu acho que o marco que divide as águas entre um artista, o antes e o depois, eu acho que é um videoclipe. Porque o clipe, ele chega a vários lugares, às vezes que a música em si não chega. E foi através disso também que você falou até dela. Isso, foi. Eu postei o link da minha música, que eu fiz somente com fotos. Porque a gente, eu e as minhas meninas, a gente ainda não tem aquela condição pra poder fazer um clipe, porque, como é que eu vou dizer, precisa de todo um aparato, câmeras, locais, né? Tudo isso e a gente não tem essas condições financeiras de fazer. Eu estou aqui, sabe pra quê? Porque a nossa missão é simples e objetiva. Nós vamos fazer o seu clipe musical. Olha, o que é ele? Nós vamos fazer o seu clipe. Sério? Você vai ter que ligar agora pra todo mundo. Meu Deus, meu celular aí. Arrumar gente pra gravar, arrumar as locações. Nós estamos aqui com duas equipes, o Gustavo, o Braga, e nós vamos fazer isso agora. Dá pra fazer? Bora, a gente dá um jeito. Vai ser emissinando do Ronda Geral pro mundo. Isso aí. Dora, o pessoal do Ronda Geral chegou aqui agora. Você cede a sua casa pra gente fazer uma gravação aí? Obrigada, amigo, beijo. Falou. Vamos lá. Cansei de ficar em casa E você na zoeira Chegava de madruga Tava vomitando a casa inteira Então tá, vou começar o clipe. Dá um giro. Foto Missão dada, missão cumprida Eu, o Gustavo, o Braguinha Acabamos de gravar o clipe Da MC Nanda Agora Tenho uma boa pra você também O coração tá firme ainda Tá, tá, tá aguentando Tá firme Então você vai lá em nosso estúdio Lá na rede Tribuna de Comunicação Lá na TV Tribuna Junto com a Débora Junto com a Débora no Ronda Geral E vai ver esse clipe em primeira mão Nossa, satisfação Vou sim com todo prazer Assistir em primeira mão Junto com você, Débora E com toda a equipe do Ronda Geral E o Piradinho vai junto Vamos embora Vamos que vamos Nossa, que você Eu quero chamar antes Vem Piradinho, vem Vem Piradinho, vem Olha, vamos pegar o seu também Não, tranquilo É estilo, né, dessa onda Funk, vocês cantam uma linha de funk mais tranquilo Um funk Sim, aquele funk mais gostosinho Que você pode cantar A criança pode cantar Isso aí E esse look de vocês aí Eu achei super style, hein, gente? Top, né O nosso look é lá da Joaquina Modas Em Laranjeiras Meninas ficarem gatas maravilhosas Assim como nós, Joaquina Modas Vamos lá Mas aqui, olha A gente daqui a pouquinho Vai soltar o clipe pra vocês Ainda não viram Não, estão super Vocês vão ver aí Trabalhada na preocupação Vai ter um antes e um depois Ai, meu Deus Olha, mas antes Eu queria só pedir Uma capela Pra gente ver a pressão Das meninas aqui Como é que elas cantam mesmo Emissinada no Roda Geral Solta, DJ Vem, linda, vem, linda Que você arrasa Eu vejo você todos os dias Cansei de ficar em casa E você na zoeira Chegava de madrugada Vomitando a casa inteira E eu ali na cama Esperando tu chegar De calcinha, de rendinha Louquinha pra te amar Deixei de ser anjinha Agora virei debochada Agora já entende Vem, linda, virei debochada Agora decidi Vamos aqui, linda Você escreveu Bacana, né? Tá na moda O recalque O deboche Tá na moda O deboche Isso aí De uma forma Descontraída, claro Isso, de uma forma legal Sem oprimir ninguém Sem desafiar ninguém Uma coisa legal É, a ideia foi muito legal Lembra? Você precisa de parabéns Dá oportunidade Que esse povo merece Nada, é você que arrasou Olha, a gente vai rapidinho Pro intervalo Não sai daí E a gente volta Com mais emissinanda Pra mostrar o clipe Que até eu tô curiosa Que vai ter a mais participação Das meninas aqui A gente vai requebrar um pouquinho Até já O Ronda tá de volta E daqui a pouquinho O lançamento do clipe Da emissinanda, né? Nossa panqueira capixaba aqui Mas antes Mais notícias de hoje Olha, um bandido Ele roubou uma moto E quando ele ia ser pego Pela polícia Ele tentou esconder a chave Sabe onde? No LED O Erisnei Felipe Oliveira Linhares De 19 anos Foi detido pela Guarda Municipal De Vitória E encaminhado ao DPJ Ele é suspeito De roubar esta moto Que estava estacionada Em frente a uma escola pública De Ilha do Príncipe Assim que os agentes Da Guarda Municipal Chegaram à escola O suspeito Tentou sair de fininho Mas logo foi denunciado Na revista Nada foi encontrado Além da chave do veículo Que ele tentou esconder Dentro da boca A guarnição A guarnição Fazendo preventivo Na escola Moacir Avidos Que é de praxe Preventivo diário Se deparou com esta moto Na porta da escola Meio suspeita Foi feita a conferência de placa E deu que ela era roubada Tivemos a informação De que um rapaz De camisa de time Tinha deixado esta moto E prosseguido Para o interior da escola Ao se deparar Com o mesmo Com as características Fornecidas por um município Um local meio erro Mas ela fez a abordagem O jovem disse ter achado A chave no chão E negou a participação No roubo Só não soube explicar A necessidade De esconder a chave Da moto A qualquer custo Você estava com a chave Na boca? É, porque os caras Falaram que a chave Era da moto Aí eu não tive reação O dia na hora Aí eu botei na boca Você ficou com medo de quê? De ser preso Isso que aconteceu agora Não adiantou nada A moto de placas MSS 5206 Foi removida do local E levada para a delegacia De furtos e roubos De veículos De onde só deve sair Com a presença do dono Não adiantou nada Tinha que ter engolido, né? Brincadeira, gente Esconder a chave na boca Aí o sujeito Desmigado na hora Mas a polícia conseguiu Guarda municipal Fazer o trabalho A guarda aí Fazendo o serviço dela E aí botou em cana O coisinho Recadinho da manhago Para você Olha só Nossa casinha da manhago Aqui O que a gente vai mostrar Hoje de bom Porque, gente A manhago Você já sabe Ela fabrica portas E janelas em alumínio Possui mais de 200 itens Para você que está construindo Ou reformando a sua casa Fabrica portas e janelas Da linha econômica E também da linha alto padrão Então tem para todo mundo Porque somente a manhago Ela trabalha com esse alumínio Aqui, por exemplo Da pintura branca E hoje é o que há No momento Para você colocar na tua casa Fica super luxo E dar aquele toque De clean Que a gente gosta Da residência E melhor ainda Tem 5 anos De garantia Isso é muita coisa É garantia De você estar Comprando um produto De qualidade A linha econômica Da manhago Gente, é para quem quer Saber aí de economia Sem dor de cabeça Você não vai ter problema Com ruídos indesejáveis Então você vai estar Adotando um produto Mais barato De uma linha Com qualidade também Com 5 anos de garantia E também que previne Ruídos indesejáveis Que a gente vê Houve do lado de fora Não vai entrar poeira também Assim como da linha alto padrão Então na sua casa Com a janela fechada O melhor Não entra água Tudo isso porque a manhago É a única empresa Com certificação de qualidade E outra novidade Das esquadrias em alumínio manhago É que ela possui Alisares Para todas as linhas De produtos Dando aquele charme No acabamento Alisar essa parte Aqui de fora Essa daqui não tem Mas a gente vai mostrar Da outra Tá lá do outro lado Mas alisar essa partezinha Que a gente bota aqui Do lado de fora E dar um acabamento mesmo Fica muito mais bonitinho Viu só? Somente uma empresa Certificada Ela pode dar a garantia Que você precisa Então a minha dica É Não se contente com pouco Porque com a manhago Você tem um leque de opções Para deixar a sua casa Do jeitinho que você sonhou Você encontra portas E janelas manhago Nas melhores lojas De material de construção Aqui do Espírito Santo Sabe quantas lojas são? Mais de 400 Em todo o estado Olha Você procura Pelo selo de qualidade Entra lá no site Manhago.com.br Manhago Tá aí na tela pra vocês Escreve com a letra G Magnago Vai se pronuncia Manhago E vai lá Descubra uma loja Pertinho de você Porque se não for manhago Desconfie Que garantir qualidade Só a manhago tem Hein? Vamos pro Facebook Antes da MC Nanda Vamos ver os comentários Da galera aqui A tal da patatia Gente é cada nome Engraçado Gostei Boa tarde Fernanda Gostei muito do funk Achei responsa Adoro o programa de vocês Super curti aí Já gostou do funk Das meninas Arzelina Nascimento Débora Pelo amor de Deus Dá uma força Pro meu sobrinho VK Ele compõe e canta Ele é um menino Que merece Por favor Ajuda ele Ué Manda Arzelina O contato dele Pra gente Que a gente pode fazer Uma matéria Com certeza Vamos lançar aí Os talentos aí também Samuel Tavares Parabéns Fernanda Muito legal A MC Nanda Mora aqui no meu bairro Botou baixo aqui Mas é lá Jardim Carapina Na Serra O bairro que a gente mostra Também tem muito talento Tem coisa boa também Tainara Moreira Boa tarde Débora Minha família aqui Tá toda reunida Assistindo Ronda Geral Tá bom demais Um beijo Beijo também Tainara Luciana Paula Boa tarde Débora Ontem essa menina Vitória E mais duas amigas A Caroline e Rebeca Fugiram de casa Os pais estão desesperados Sem ter notícia Eu peço ajuda de todos Tá aí uma das meninas Que saiu de casa Meu Deus Mais menina que saiu de casa E saiu com duas amigas ainda Então são três Crianças aí Meninas, adolescentes Voltem pra casa Mas quem tiver informações Entra aqui na nossa fanpage Procura aí o contato dela E dê informações Ana Carolina Rodrigues Fontes Débora, manda um beijo pra mim E pro meu esposo Dia dos namorados Tá chegando Amamos vocês Alisson Wender Wender Dutra Declaração de amor No dia dos namorados Aí super curti Casalzinho Galera vamos pro último intervalo E na volta Eu mostro pra vocês Com todo orgulho mesmo Que ficou show de bola O lançamento do clipe Da MC Nanda Com a participação Do Piradinho E eles já estão aqui no estúdio Daqui a pouco A gente vai chegando Até já Tamo de volta De volta geral Que você vai estar aqui Piradinho Vai lá né Piradinho Eu vou na hora Nós fomos muito bem recebidos lá Aliás Todos os lugares Que a gente passa É sempre assim Então vamos ver o clipe Gente eu tô curiosa Vamos assistir Todo mundo junto Elas não viram Solta no led O clipe da MC Nanda E as debochadas Cansei de ficar em casa E você na zoeira Chegava de madrugada Vomitando a casa inteira E eu ali na cama Esperando tu chegar De calcinha de rendinha Loupinha pra te amar Deixei de ser anjinha Agora virei debochada Agora já entendo Indireta de recalcada Agora decidi Vamos aqui nem molinha Vou juntar com as minhas Amigas Vou pagar de solteirinha Agora se quiser Meu bem vai ser assim Paga de cachorrinho E vem correndo atrás de mim Eu já não quero mais Minha barriga no fogão Só quero curtir funk Que catão bumbum no chão Sua como eu e trinta E viver de ostentação Agora eu quero um gato Que pague o meu salão Que me dê muitas joias E me leve pra Pancum Meu bem na minha vida Você só foi mais um Larguei meu avental Meu look agora é Joaquina Deixei de ser a média Agora virei papa fina Eu sou emicinanda Essas são minhas debochadas Nós só queremos bicho, beijinho e cachorrada Toque da balada, hein? Sensacional edição de Luís Não, do Luís, não, do Luís Do Luís Do Quero Príncipe Ai, meu Deus, do Quero Príncipe Vai me matar Produção pra Gui e Gustavo Beijo lindo, arrasou Curtiu? Curti, super curti Curtiu? Amei, lindo, lindo mesmo Queria agradecer a oportunidade Gente, de vocês Eu fui a primeira Tô podendo estrear Esse quadro maravilhoso Que vocês do Ronda Tão propondo pra gente Capixaba Mas vocês podem se inscrever Porque o quadro já tá no ar Né, é isso? Os emicis Capixaba Já podem começar a mandar Aqui pro Ronda Galera É bom Não, eu perguntei Que eu vou deixar de dar Eu vou falar também Não, eu tô com vontade Não, é porque Eu fiquei analisando a letra A gente botou a legendinha ali Você deixou de ser anjinha Agora virou debochada Você deixou de ser amélia Tirou o avental Isso Isso aconteceu também na vida real? Sim É porque Como assim? É porque hoje em dia Muitas das meninas Ficam em casa, né? E ficam empurrando Aquele casamento com a barriga E o marido chega em casa Bêbada aqui, ó Piradinho Piradinho Então assim Deixei de ser anjinha Liberei E agora virei debochada Isso mesmo Onde moreninha Por isso deixa de ser Uma boa mãe Com certeza Casadinha, André Meu esposão Tá em casa assistindo Ô, Tia Zamora Chegando Vai assistir o jogo Com o Tia Zamora Agora é o Tia Zamora Agora vocês estão, né? Se lançando aí A gente faz Poxa, eu tô super orgulhosa Que bom que tá sendo aqui no Ronda Tenho certeza que vocês vão fazer Um mega sucesso Eu gostei mesmo E eu não tenho preconceito nenhum Contra a fã Que eu gosto de fã Eu acho que um fã Que como esse Que a gente pode ter Alegria Isso aí E agora me conta uma coisa Vocês estão com empresário Estão sem empresário O que tá faltando pra deslanchar? Pois é, galera Não temos empresário Quem gostou Quiser Tiver interessado Em conhecer a gente Conhecer as meninas No nosso trabalho A gente tem o nosso Facebook E agora com essa ajuda De vocês do Ronda É do Ronda Geral Pro mundo Arrasou Ó, endereço na tela aí Facebook.com Isso, facebook.com MC Nanda Debochada Eu gostaria de mandar um beijo Eu trouxe uma colinha básica Gente, vocês Esse adoro Eu já vou deixar o beijo Por conta da MC Nanda Tem um minutinho Vai lá Mandar um beijo Pro pessoal da Ani Cosméticos Lá em Goiabeiras Pro pessoal da Joiloke Laranjeiras Academia Vida Ativa Que eu tô lá cuidando Do meu corpítio Distribuidora Pantanal Que foi o Dori Que deu o maior apoio pra gente Na piradinha Joaquina Modas Que é responsável Pelo meu look O look das meninas Pastor da igreja E um filtro fiado Então vamos dançar Agora eu quero dançar Galera A gente vai encerrar o onda Aqui com a MC Nanda Beijo, gente Obrigada Muito obrigada Pela audiência Por toda essa semana Solta o som DJ Roda geral Sexta-feira Vem piradinho Vem piradinho Vamos, vamos Vem, vamos Vai, vai Vai Aê, vai Aê Vem, vai Cansei de ficar em casa Vi você na zoeira Chegava de madrugada Vomitando a casineteia E eu ali na cama Esperando tu chegar De calcinha, de rendinha Louquinha pra te amar Deixei de ser anjinha, agora virei debochada Agora já entendo em dieta de recalcada Agora decidi, vamos aqui nem rolinha Vou juntar com as minhas amigas, vou pagar de solteirinha Agora se quiser que eu venha